Alerta de golpe, um falso e-mail que está sendo enviado em nome do programa Casa Verde Amarela, segundo o governo. Júlia Ballarini, em São Paulo, traz as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Júlia. Bom dia, Mara. Bom dia pra você também que está com a gente. Exatamente, o Ministério do Desenvolvimento Regional enviou um comunicado por e-mail explicando, né, falando sobre essa suposta seleção e também falando como esses criminosos têm agido. Vou abrir aspas aqui pra explicar como está dizendo no e-mail. Olha, o senhor foi selecionado pra comprovar os dados que foram inseridos no cadastro no momento de suma inscrição a fim de habilitar-se no programa habitacional do governo federal. Fecha aspas. Aí também no corpo desse e-mail vem um link. E esse link é hackeado. Então, explicando se você receber um e-mail com esse conteúdo, não é do governo federal. Esse conteúdo vem sendo espalhado aí por e-mail com spam. E aí no momento, só explicando melhor, quando a pessoa clicar nesse link que vai aparecer nesse e-mail, como o link é hackeado, os criminosos terão acesso a todos os dados da pessoa, né, as senhas, CPF, RG. Então, fica um alerta, né, Mara? É isso mesmo, Júlia. Obrigado pelas suas informações.